Hey, eu sou a Inês e este vídeo será uma semana comigo a ler livros de mistério, ou seja, no vídeo que já saiu há um bom tempo, onde o TBR decidiu quais seriam as minhas leituras para o mês de outubro, que serão lá dois livros de mistério. Se vocês não sabem quais são os livros que eu estou a falar, vocês ou vão ver o vídeo do TBR ou esperam até ao final deste, porque tem de ser assim agora. Pronto, basicamente serão dois livros de mistério e eu pensei, ok, por que não fazer um reading vlog enquanto eu leio livros de mistério durante uma semana? Porque eu normalmente leio um livro de mistério, um livro de romance, nunca leio normalmente dois livros de mistério seguidos, ou seja, é algo novo para mim e eu quero realmente que vocês me acompanhem nesta jornada de algo que eu nunca fiz. Eu ontem comecei a ler o primeiro livro e o primeiro livro é o segundo livro da série A Good Girl's Guide to Murder, que é o livro A Good Girl, Bad Blood. Para quem não sabe, o primeiro livro desta série A Good Girl's Guide to Murder, basicamente conta a história da Pipa, vai chamar Pipa, deve ter aquela situação assim mais estrangeira e tal, mas eu sou portuguesa porque isso é Pipa. Então, ela basicamente andava a desvendar o mistério da morte, desaparecimento, que nós quisermos chamar de uma jovem chamada Andy Bell, que aconteceu, acho que foi há 5 anos, não tenho a certeza, mas foi há 5 anos e basicamente esse caso tinha sido fechado pela polícia porque todos acreditavam que tinha sido o namorado dela, que poucos dias depois do seu desaparecimento tinha-se matado. E toda a gente pensava que era um suicídio e toda a gente pensava que tinha sido ele. Mas a Pipa decidiu para um projeto lá da escola dela investigar melhor esse caso porque ela sempre ficou assim um bocado pé atrás, não acreditava que tinha sido realmente aquele rapaz a matar a namorada porque ela acaba por o conhecer e achava que não era algo dele. Então basicamente ela foi investigar e claramente não foi o rapaz, ou seja, ele foi morto, por forma injusta claramente, para parecer que ele tinha matado a namorada e assim acabar ali o caso, assim, a pessoa que realmente matou, saiu-se e lhe a dar. Mas a Pipa não autorizou isso e seguiu a investigação à vento e encontrou o culpado. Agora esse segundo livro, eu sinceramente não sei o que é que vai acontecer porque eu comecei a ler ontem e basicamente estou a ver que é assim um bocado continuação como se não se tivesse passado muito tempo porque estão a ocorrer as sentenças de cada um dos culpados porque ao longo desta investigação, para além de saber quem é que matou a rapariga, também descobriu outros segredos que precisam ali de uma atenção da justiça, estão a perceber? Por isso que neste momento estamos a ver as sentenças que cada um está a ter e também a Pipa e o seu amigo especial, o Ravi. Ravi, Ravi, estão a desenvolver um podcast onde colocaram todos o que descobriram na investigação, que fizeram e agora também aquilo que está a acontecer dentro do tribunal. Por isso, eu acho que vou gostar porque eu já gostei do primeiro e acho que isto não tem muito por onde errar, seguiram o meu percurso, mas vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, hoje já é quinta-feira e eu tenho sido assim um pouco descuidada. Peço-me a sua desculpa, não tenho gravado assim muito, mas eu estou a adorar. Estou a adorar este livro. Então, eu não sei se foi assim um tiro que eu decidi-o ficar assim para ir ler um mistério, então eu não sei. De certeza, o tio pensa, bem, já que a Inês queres fazer um vídeo a ler mistérios, vamos pôr assim um tempo agressivo, que até recebemos mensagens a alertar para possibilidades cheias, possibilidades de inundações e etc, etc e tal. Yeah. Mas é isso, e eu hoje vou tentar ler bastante, porque hoje é quinta-feira, está com horas a acabar a semana e eu só li um livro. Quando eu estou suposto ler, dois. Mas vai correr tudo bem, vamos pensar, vai correr tudo bem. Basicamente, e agora já sei sobre o que se trata este livro, não sei se sabia. Basicamente desapareceu o irmão de um dos melhores amigos da Pipa. E agora já sei se sabe, mas vai correr tudo bem. Bem, eu acabei o segundo livro da série A Good Girl's Guide to Murder, ou seja, A Good Girl, Good Girl, Bad Blah. E eu tenho a dizer que eu não estava à espera de todo, de tanta emoção que eu senti. Eu não estava à espera de sentir tanta coisa dentro de mim. E eu cheguei a chorar. Eu estava a chorar. Foi uma montanha-russa, eu não sei explicar, mas aquilo afetou-me tanto. Eu fiquei chocada, eu não estava à espera de nada daquilo que aconteceu. É que era uma coisa atrás da outra, era um sentimento atrás do outro, e eu fiquei assim... O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Não estava a perceber nada, não estava a perceber o que estava a acontecer, não sei. É que fui tudo de uma vez. Fui, tipo, tirar um penso logo. Logo, foi... Parece que nem deram o tempo, não só para sentir tudo aquilo que sentiu, mas... Foi incrível. Foi incrível. Eu dei 4 estrelas e meia. Porquê? Porque eu comparei ao primeiro livro. Eu acho que no primeiro livro eu gostei mais. Mas, apesar disso, este não poderia ser menos 4 estrelas e meia, porque... Aquilo que eu senti... Eu gostei de me sentir tudo aquilo que a protagonista estava a sentir. Ou seja, e ser capaz de fazer isso é ótimo. É realmente ótimo. Estou super, super desesmada para ler o terceiro, porque eu fui ver ali a sinopse e fiquei intrigada. Fiquei... Hum... O que é que está a acontecer? Eu não sei, mas eu quero saber. Por isso... Por isso vou ter de esperar mais um bocadinho, mas... A leitura daquele livro tenho a certeza que está à próxima. Por isso agora vamos começar o segundo livro. Eu ontem comecei a ler o segundo livro, que foi The Assistant... Assistant? Tudo a vê-lo. E eu pensava... Imagina... Aquilo não está assim... Muito mistério. Mas acho que aquilo não é... Tal mistério quanto aquilo que eu pensava. Por causa do título... Eu por acaso não faço a mínima ideia se é considerado mistério ou se não é considerado mistério. Mas... Eu acho que vou mudar o título do vídeo para uma semana a ler livros de autor. Não é de autor? Fall Vibes. Fall Vibes. Não sei. Porque este não é bem mistério. Não sei. Basicamente... Nós temos a Ivy. E a Ivy estava assim na sua cidade e foi para uma floresta onde ninguém ia porque... Boa gente já tinha sido morta por este The Villain. Mas ela não queria saber. Ela simplesmente queria estar sozinha e disse que preferia estar lá do que estar em casa e justificar ao seu pai e à sua irmã mais nova porque é que ela tinha perdido o emprego. Sendo que ela era a única renda que entrava naquela casa. Mas o que aconteceu foi que enquanto ela estava nessa floresta ela decidiu ir a um lagozito lavar a cara. Lavou uma vez. Foi lavar a segunda. Na segunda. Na segunda vez não era a água que ela estava a limpar a sua cara com. Era com sangue. E ela tentou ir atrás de onde vinha o sangue para encontrar a origem. E encontrou um homem que ela não fazia a mim ver quem era que a puxou para junto dele. Aparentemente essa pessoa que a puxou é o The Villain que estava a esconder-se de muitos guardas porque eles queriam o sapo mágico que ele tem. Pronto. E ela acabou por se aleijar um bocado mas nada de mais. E ele levou-a para o seu... não é um castelo mas tipo a sua mansão por assim dizer. E entretanto entre a floresta e a mansão ela por acaso tinha comentado que precisava de um emprego e isto tudo normal. E então quando eles chegaram lá ele levou-se. Ah! Quer chamar minha assistente? E ela foi tipo... Quanto? E ela tipo a sério que eu vou ser assistente da pessoa que anda a terrorizar aquela... Porque as rondezas a resposta foi sim. E basicamente agora o que está a acontecer neste momento é que eles estão a tentar descobrir quem é que anda a passar os seus segredos para os inimigos. Ou seja, quem é que é a toupeira lá no meio. Basicamente é isso. Acho que cheguei a página 90. Não tenho assim muito para dizer ainda. Mas acho que é uma leitura super simples e também eu acho engraçada. Eu acho que é tipo aquelas piadas que ficam tipo a sério que eles servem isto. A sério que eles reagiram assim. Mas acabo por ter piada. Por isso eu acabo por gostar porque gosto desse tipo de piadas que não têm piada. Mas é isso. Depois quando eu tiver mais opiniões eu venho aqui. Mas por agora estou a gostar e estou entretida. Eu acabo a dizer que tipo as interações que ele tem com o irmão. Normalmente tipo a carro acabo com um aluno a tentar tipo espetá-lo no tipo. Medo. E aí 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 Estou-me a passar. Estou-me a sentir enojada. Acho que a palavra certa é enojada. Não estava à espera disto. Acho que este livro está-se a desenvolver nas últimas páginas e está tudo a virar à tona de um momento para o outro. Eu não me acredito. Eu não me acredito. Leiam este livro e depois, por volta da página 300, comecem a dizer o que é que acham, o que é que estão a sentir. Eu quero dizer, mas há pessoas que não leram ainda, mas ainda querem ler por isso. Eu não vou dizer nada, mas... Isto. O que eu preciso fazer? Preciso fazer isto... Para não tirar o que ir ao chão. Estou a brincar, não vou tirar o que ir ao chão. Mas só mesmo para mostrar aqui o meu desagrado. E depois o amanhã... Como é que eu vou acabar hoje? Por isso amanhã... Eu venho aqui, mais calma... Dizer tudo o que abaixo deste livro, a minha avaliação e tudo isso. Bem, eu estou aqui para... Dar o meu último update, tal como disse ontem. Eu ontem, realmente. Acabei, já sabia que ia acabar. Mas aquelas últimas páginas... Deu-me palpitações. Estava... É que nem por cima... Isto nunca me acontece, porque eu leio sempre livros que, por exemplo, mesmo que seja uma série... São... Livros independentes. Ou seja, podes não ler. O primeiro, o anterior, esse... Não interessa. Mas este acabou de forma aberta. Este acabou de forma aberta. E agora só para o Ana, que eu vou saber o que é que aconteceu. O que está a deixar assim... Uma facada no meu coração. Mas... E eu pensava que não ia gostar tanto. Porque assim... Aquilo é mais magia e tal. Apesar de eu durar, Harry Potter. Estava assim com um lanceizinho. Mas foram quatro estrelas muito bem dadas. Porque é um livro incrível. Engraçado. Quem disser que não é engraçado, estás aqui e eu não sou engraçada. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o vosso like e nos comentários colocar o emoji do vampiro. É isso. E espero ver-vos na próxima. Tchau.